A cerimônia de inauguração foi realizada na noite desta quarta-feira. O novo prédio está localizado na área central, na rua Rômulo Noro. Em um ano e dez meses, a obra foi concluída. São três pavimentos onde estão instaladas a administração do Cinde Lojas, Rota de Clube Farroupilha e Nova Vicenza, uma agência bancária do Cicredi, além da Associação Farroupilhense de Combate ao Câncer. Um grande público esteve presente na solenidade. Diversas autoridades estaduais e municipais participaram da entrega. O projeto foi executado na gestão de Sérgio Rossi, que deixou cargo no final deste ano. O presidente chegou à inauguração com o sentimento de dever cumprido. A construção da sede própria era um sonho não somente de Rossi, mas de toda a direção e associados. Eu até fiz uma brincadeira no meu pronunciamento, de que está tudo lindo, maravilhoso, mas está na hora de partir. E é verdade, a vida é assim. Às vezes você faz uma grande obra, uma obra linda, maravilhosa, e está na hora de você passar o poder ou o mandato para outra pessoa. E tem que saber fazer isso com grandeza. Algumas pessoas até sugeriam, não, fica mais um mandato, Sérgio. Não, nós temos que passar para outra pessoa, continuar essa obra, administrar essa obra, cuidar do nosso associado. E os farro-pilhantes que estão nos assistindo neste momento, saibam sempre que o Cinde Lojas também não é só dos seus associados. O Cinde Lojas é de todos. O Cinde Lojas, através dos seus serviços, dos planos Unimed, da telefonia celular, dos convênios que possui, das palestras que faz, dos cursos que faz, enfim, de todos os trabalhos que presta. E agora com a Liga de Combate ao Câncer junto ao prédio, os rotares junto ao prédio, nós também temos, nós estamos aumentando o nosso serviço junto à comunidade. Então, o nosso amigo do bairro que está nos assistindo neste momento, do interior que está nos assistindo, saiba que o Cinde Lojas é de todos. Usem e abusem do Cinde Lojas. É uma entidade que foi construída sobre um terreno doado pelo Poder Público Municipal. E é por isso que nós conseguimos efetivar essa obra. Senão, não seria possível. Então, essa obra é de todos. Do interior, da cidade, do bairro, do centro, do associado e do não associado. Façam bom uso. O senhor disse que tem um orgulho do Cinde Lojas. Utilizem, usem o Cinde Loja. E isso está começando a partir de agora com a entrega deste prédio. No nível da rua, aberto a todo o farroupilense. Exatamente. E aí também uma agência do Cicred, dentro do Cinde Lojas, que vai facilitar os serviços bancários, tanto da pessoa do interior, como do bairro, como do centro. Então, o Cinde Lojas hoje, ele já faz parte integrante da comunidade, através dessa construção que realmente ficou maravilhosa, de bom gosto, bem prática. E aqui eu tenho certeza que, para os próximos 20 anos, nós temos uma entidade moderna, bonita e à disposição de todos. Eu encerro hoje, aliás, faltam 20 dias para encerrar meu mandato, mas praticamente hoje é o ponto final do meu mandato, com muito orgulho, muito contente, muito feliz. E até devo pedir desculpas aos meus funcionários da minha empresa, à minha família, por muitas vezes estar ausente e ter que estar tocando projetos iguais a esse. Mas vale a pena. Eu acho que não é justo passar por essa vida sem deixar nossas marcas. E essa, tenho certeza, que é uma marca importante que eu estou deixando na minha vida. A trajetória de 21 anos do Cinde Lojas foi lembrada na solenidade. Quatro presidentes estiveram à frente da entidade neste período. O vice-presidente do sistema FEComércio do Rio Grande do Sul entregou uma placa em homenagem ao Cinde Lojas. A entidade farroupilhense também parabenizou o empresário Adelino Colombo pelos 50 anos de empresa.